Pessoal, vejam a velocidade com que a Solana retornou para o patamar da MM200. No Mega Dump do dia 4 e 5 de julho, 4 a gente bateu 127. No dia 5 de julho a gente chegou a fazer a mínima em 121. Agora a Sol está desenhando um Doji levemente comprador, namorando justamente de baixo para cima a MM200, que está em 137. Agora a gente está um pouquinho acima, 137.53. É muito provável que diante desse mega engolfo aqui no semanal, a gente já tenha encontrado o fundo desse ímpeto vendedor. Agora a Sol facilmente vai buscar algo acima de 160, que seria a aresta superior na extensão da Grande Cunha. Tanto no semanal quanto no diário, ela está indo para algo acima de 160. Eu reportei aos senhores que era uma absoluta insanidade desembarcada a Solana naquele patamar. Chegou a bater 121. Pela quantidade de mensagens que eu recebi, muita gente boa desembarcou. Essas pessoas, infelizmente, vão voltar pagando um pedágio caríssimo. E outra, no auge da tempestade, a gente não pode ficar saindo de casa e andando por aí, e zanzando por aí. Na tempestade, quem está no mercado à vista, que não corre risco de ser liquidado, fica quieto. Está aportado nas altcoins corretas, fiquem quietos. Mercado à vista não liquida ninguém. Quem alavancou assumiu o risco suicida e provavelmente foi liquidado. Agora, nesse mercado, se os senhores compraram as altcoins corretas, na tempestade, se puderem, melhorem o preço médio e comprem. Se não puderem, também vão gozar de retornos perturbadores. Agora, quem busca retornos perturbadores, não pode se importar com emoçõezinhas, como a de ontem e anteontem, igualmente perturbadoras. Agora, quem ainda não embarcou, cliquem no link abaixo, gemas altcoins alert, porque ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins do mercado à vista, sem qualquer risco de liquidação, justamente para os senhores surfarem esses retornos perturbadores. Quem busca vezes 15, vezes 20, vezes 30, não pode se importar com uma volatilidade igualmente perturbadora. Agora, eu volto a insistir, não é preciso alavancar nesse mercado para ter lucros indecentes, obscenos. Só que o sujeito bota o olho grande no negócio e quer alavancar. Para quê? Ao invés de alavancar vezes 3 na solana e ser liquidado, é muito mais fácil buscar as solanas enrustidas do mercado, e há várias no mercado à vista, como eu selecionei nos gemas, que o sujeito vai obter retornos muito mais insanos. Tem várias solanas enrustidas ali dos gemas. É só ver o que está acontecendo com algumas altcoins dos gemas, que já estão voltando para o patamar pré-pump. Daqui a pouco eu volto, vou fazer teta, que tem muita gente pedindo. Total 2, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.